Aproveitava esta oportunidade para desejar a todos os vianenses, nesta quadra festiva, um santo e feliz Natal. Como sabemos, nós estamos a terminar ao final do ano de 2015 e estamos também a perspectivar o ano de 2016. Aquilo que eu desejo sinceramente a todos os nossos concidadãos é que este Natal seja também um motivo de reflexão em todas as famílias daquilo que são também as situações de maior fragilidade e que possamos também, nesta quadra, que é uma quadra de grande solidariedade, encontrarmos novas formas e novas respostas sociais para aqueles que, infelizmente, por diversos motivos da sua vida profissional, familiar ou até mesmo, do ponto de vista da sociedade, estejam neste momento em grandes dificuldades. Espero sinceramente que o ano de 2016 seja também um ano de esperança e um ano em que todos nós possamos construir um futuro melhor e, acima de tudo, uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária. A todos os vianenses, um feliz Natal e um 2016 com tudo aquilo que desejam são os sinceros votos do município de Virente Castelo.